É muito legal a gente falar de paternidade, é muito legal a gente falar de presença paterna e parentalidade hoje, em 2024. A presença paterna é algo que as culturas do meu povo discutem desde antes de Cristo. As primeiras civilizações sempre se responsabilizaram por todas as crianças da comunidade, porque as nossas culturas são criançocêntricas. E sermos praticantes da criançocentricidade, é a gente assumir a responsabilidade sobre a maneira com que a sociedade funciona. Como o Ocidente não assume essa responsabilidade, é muito importante que vocês saibam que a chave para vocês discutirem presença paterna, para vocês discutirem a licença paternidade, ela já existe, não é nova. As primeiras civilizações mostraram na prática que isso é possível. Mostraram na prática o exercício. E a importância da presença paterna na vida das crianças. Uma sociedade que não coloca a criança no centro é uma sociedade adoecida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL